Muito bem senhoras e senhores, vamos para a última luta, a luta principal da noite Categoria pede 73 quilos, valendo o cinturão da categoria Do corno e vermelho, convidamos Convidamos o atleta do córner azul, o desafiante ao cinturão Nathanael Rimei E o seu adversário O córner vermelho Douglas Muito bem senhoras e senhores, vamos para a apresentação oficial dos atletas Lembrando que essa luta é a última luta da noite A luta principal da nona edição do Contagem Fight Night Valendo o cinturão da categoria Até 73 quilos Onde eu quero vos apresentar, ó lutador Do corno e vermelho O atleta de 21 anos de idade Representando a academia Centro Cultural da Luta Senhoras e senhores, o desafiante ao cinturão O cantor do cinturão da categoria O cantor do cinturão da categoria E o seu adversário do corno e vermelho O atleta de 29 anos de idade Representando a academia Senhoras e senhores, o campeão da categoria Senhoras e senhores, o campeão da categoria Esse combate será Alemãozinho 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.